Nesse vídeo vou mostrar uma conversa que tive com o designer e professor Eli Moyer. O Eli é graduado em design pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em engenharia de produção também pela Universidade Federal de Santa Maria e doutor em informática e educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem experiência em arquitetura de informação, metodologia projetual, processo criativo e design de interação. Nossa conversa foi sobre o processo de desenvolvimento de sistemas na Procergs, a companhia de processamento de dados do estado do Rio Grande do Sul. A Procergs é uma empresa de economia mista e é o órgão executor da política de informática do estado do Rio Grande do Sul. É uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções de alto valor agregado e que atua em 100% dos órgãos do executivo estadual, processando diariamente milhões de transações vitais para o bom funcionamento do estado, beneficiando assim a vida de todos os gaúchos. Então hoje a gente está aqui com Eli Moyer e uma coisa importante de notar é que o Eli é co-autor do método E, que é um método super conhecido na área de design de interação e design de interface. Eli, que tipo de soluções de tecnologia de informação são desenvolvidas aqui na Procergs? Se puder nos dar alguns exemplos. A Procergs atende toda a esfera pública do Rio Grande do Sul. Nós desenvolvemos principalmente sistemas, aplicações, desde aplicações desktop e web. Muitas aplicações estão migrando para mobile. Então a gente também trabalha com a responsividade, sites e sistemas que são responsivos. E trabalhamos também já, estamos ampliando o leque de aplicativos para diferentes tipos de smartphones. Eli, tem algum exemplo de aplicação ou de sistema que tu possa comentar para a gente? Sim, certamente. Entre os sites, nós fazemos o site do Governo do Estado, todos os sites das Secretarias, da Primeira Dama, da Secretaria de Educação, vários sistemas que a Secretaria de Educação usa para matrícula, para a organização e encaminhamento dos alunos. Nós temos, recentemente fomos premiados no Secop com o projeto PROA, que é de Processos Administrativos Eletrônicos. O PROA, ele chega a estar em uma fase de 20 a 30 mil usuários nesse momento, e a tendência é que ele aumente muito ainda nos próximos meses. Então a ideia é que todas as transações em Processos Administrativos do Estado migrem para a versão digital. Então isso causa um impacto econômico muito grande. Então existe uma preocupação que as aplicações sejam fáceis de serem usadas, que sejam simples, que as pessoas que vão usar elas usem com tranquilidade e com facilidade, e a partir disso a gente consiga um trabalho mais efetivo, mais rápido, mais eficiente. É um projeto que tem altíssimo impacto no âmbito de Processos do Estado, Processos Administrativos, transformando toda uma transação, um processo que era manual e passou a ser digital. E com isso tem economia de tudo quanto é coisa. Nós estamos desenvolvendo também, e já está no ar inclusive, a central de serviços do DETRAN, que está associada ao login cidadão, que é uma forma de identificar o cidadão, e a partir dessa identificação o cidadão gaúcho tem acesso a diferentes tipos de serviços. Por exemplo, na central de serviços do DETRAN, ele faz seu cadastro no login cidadão e com isso ele tem acesso a todos os serviços relacionados à sua habilitação, suas infrações, a situação cadastral e assim por diante. Eli, tu pode nos contar como é o método de desenvolvimento aqui na Procergis? Porque pelo que tu me falou, são projetos muito grandes, e imagino que eles devem envolver muitas pessoas, né? Então como é que são as etapas, como é que eles colaboram, o que cada um faz? Nós temos basicamente duas vertentes, duas posições bem claras definidas dentro da empresa. Uma que é de projetos pequenos, que são mais de sites, de aplicativos rápidos, né? E projetos de sistemas e aplicações que são enormes, envolvem muitas pessoas. Então temos desde o gerente de projeto, analistas de sistema, desenvolvedores e o designer, né? E consequentemente o arquiteto da informação, o profissional que cuida da experiência do usuário e assim por diante. Geralmente pode ser uma pessoa só, né? O designer, pela sua formação, tem a capacidade de trabalhar com essa demanda. Bom, basicamente surge um problema, seja ele ou então a necessidade de remodelar um sistema, né? Dentro do processo, então a gente é procurado pelos clientes, né? Ou às vezes a gente procura os clientes, a partir disso gera um briefing inicial, né? Verifica a necessidade, né? Em seguida a gente apresenta, faz uma análise do problema, né? Para entender tudo que está acontecendo e tudo que envolve esse novo projeto. Quais são os profissionais necessários, a magnitude do projeto e assim por diante. Em seguida a gente começa a definir wireframes, né? Faz mapeamento primeiro, mapeamento do processo, né? Das múltiplas tarefas que às vezes envolvem um sistema, né? E a partir desse mapeamento a gente constrói os primeiros mockups, né? Ou wireframes, ou wireflows, né? Para serem aprovados com o cliente, né? O cliente então a gente faz inclusive eles interativos, a gente apresenta eles. A gente explica para eles, ó, o sistema agora, o sistema vai funcionar dessa forma, né? Então tem uns passos, a gente mostra como é que vão ocorrer as interações. E com base nessas interações a gente aprova os wireframes, né? E a gente só continua o processo a partir de um determinado momento, né? Ou seja, quando esses wireframes tiverem sido aprovados, né? Em projetos muito grandes a gente trabalha por módulos, né? Ou por sprints, porque a empresa ela adota métodos ágeis, como metodologia de desenvolvimento, né? Então geralmente trabalha em sprints de duas semanas para resolver determinado problema. Fecha-se o sprint, se discute os resultados, se apresenta ao cliente e vai para um outro módulo, né? No geral. Ou vai para uma outra fase de desenvolvimento. Às vezes o módulo é tão grande que exige vários sprints, né? Sim, cada sprint tem uma meta, os profissionais têm metas dentro do sprint. Exatamente. Então faz toda uma lógica de quantas horas vai se gastar, né? Faz toda uma estimativa de quantas horas as pessoas vão gastar dentro desse sprint, né? E se reavalia o processo de períodos em período, tempos em tempos, né? Então até para ver qual é o rumo. E geralmente o que se pensou no início tende, pode mudar lá no resultado final, né? Uma vez que a gente aprova os wireframes, nesse momento já tem analistas e desenvolvedores desenvolvendo banco de dados, organizando, né? Fazendo as regras de negócio. E o designer parte, então, para a parte de layout, né? E sim, temos dentro desse processo, muitas vezes, a criação de um logotipo, de uma identidade visual própria para o sistema, porque ele é um produto, né? Finalizado isso, isso é aplicado à interface e aí o sistema é desenvolvido, finalmente, né? E vai para os primeiros testes de bugs, assim, por diante. Para nós, o feedback do cliente, do usuário final, é que ele nos dá, assim, a perspectiva do que tem que ser melhorado a partir dali, né? Então, por exemplo, a Central de Serviços Detran é um projeto completamente novo e que partiu de uma demanda do Detran, fez-se uma pesquisa de usabilidade para verificar como é que está, como é que o site atual atende os usuários. Isso, antes de começar o projeto? Antes de começar o projeto, né? Então, essa pesquisa nos trouxe uma série de respostas interessantes. A pesquisa, ela teve um cunho qualitativo e quantitativo. Qualitativo, foram enviados por 70 pessoas, né? Questionários, nos quais eles deveriam resolver, ou então realizar, quatro tarefas dentro do site atual. Sendo que duas, eles poderiam, as duas primeiras seriam em desktop, né? Usando desktop, por exemplo, ver sua pontuação, né? Ou então uma outra atividade que foi identificada, né? Uma outra tarefa. E as outras duas foram feitas, pediu-se para que utilizassem o celular, né? Porque o site atual, ele propõe a ser responsivo, ele foi construído com base nisso. Então, gostaríamos de saber se ele realmente funcionasse, né? E a gente constatou que uma porcentagem das pessoas não conseguiram realizar as atividades via celular. Sim. Porque encontraram vários empecilhos, né? Com base nessas 70 pessoas e a porcentagem de pessoas que não conseguiram realizar a tarefa, a gente foi analisar os logs. Ah, vocês também estavam logando aquelas tarefas, aquelas ações dentro do site. Sim. Então, a gente percebeu que, com base nesses logs, que 40% das pessoas já estavam acessando o site via celular, né? Então, isso teria um impacto muito grande. Porque uma grande porcentagem dos usuários dos 70 que a gente mandou, entrevistou, né? E fizeram as tarefas, eles tiveram problemas, né? Ao acessar. Então, a gente identificou o problema e a partir disso a gente partiu para a solução. Achei muito interessante o desenho dessa pesquisa, porque tu começa fazendo uma análise qualitativa, né? Vendo uma amostra pequena e usa os logs para embasar, extrapolar a tua conclusão, né? É melhor, eu acho, né? Melhor fazer isso do que fazer o contrário, né? Exatamente. Porque por amostra eu tenho uma certa... eu posso afirmar, né? A partir de uma determinada amostra, que se isso acontece com essas pessoas, no total, né? No montante das pessoas, isso pode refletir, né? Então, a gente tem... a gente descobre os erros a partir de uma análise qualitativa, né? As pessoas fazendo suas tarefas, né? E a gente descobre que existem problemas e aí se a gente rebater isso para o montante, para o geral, a gente tem um número... tem, né? Poderia imaginar que o número é expressivo. Expressivo. Ali, como é que é o retorno dos usuários dos projetos? Vocês têm um canal específico? Como é que funciona? A gente também está, né? Em fase de desenvolvimento desse tipo de método, né? Um tipo de técnica de resposta, né? Então, muito do que a gente tem de retorno vem da ouvidoria, vem das reclamações que os clientes fazem no Fale Conosco, né? Mas, assim, a nossa proximidade com os usuários finais ainda é pequena, né? A gente tem que melhorar muito nesse sentido e a empresa está conscientizada disso, né? E cada vez mais quando é possível dentro dos custos, porque isso gera bastante custo, né? Você precisa de recursos humanos para fazer isso. Você precisa... você poderia simplesmente fazer a pesquisa que a gente fez no Detran, né? De mandar um questionário com quatro tarefas a serem realizadas e depois analisar os logs para fazer os comparativos e analisar as respostas das pessoas. E analisando as respostas descritivas das pessoas, a gente recebe... Você percebe que você achava que aquilo era o correto. Geralmente, você fica impressionado com algumas coisas, né? Do tipo, ah, eu nunca pensei que esse seria o maior problema, né? Para você ver como é importante ouvir o usuário, né? Então, você vê que tantas pessoas num determinado trial responderam uma coisa bem parecida que você nem imaginava, né? Então, isso é um número a ser pensado, né? É um retorno que pode ser pensado, né? Uma outra coisa que, pelo fato de não termos o contato dos usuários, são as questões heurísticas, né? A avaliação do... Eu, como especialista, sei, mais ou menos pela minha especialização, do que tem que ser o correto, né? E bater aquilo, isso com que os usuários retornam, né? Outro dia, a gente fez uma simples análise de log, né? De um site que tinha um certo número de pessoas. A gente analisa muito o log, isso é uma coisa bem importante. A gente descobriu que uma das coisas que as pessoas mais acessavam estava escondida. O que a gente fez? Pegou a informação que estava lá dentro e estampou na capa. Sim. Porque isso melhora, diminui o índice de rejeição e tudo mais. Ele vai direto, vai ficar mais tempo no site e tal. Então, tem formas baratas, né? De se fazer uma investigação de usabilidade, né? Que é simplesmente montar um trial, né? Montar uma pesquisa, um survey. Mandar um questionário para centenas de pessoas. A gente sabe que a gente vai ter um retorno de 20%, ou mais se você insistir, né? Mas ele já vai te dar um bom retorno e depois comparar isso com os logs. Essa é uma maneira barata de fazer as coisas, né? Agora, poderia ter, por exemplo, um laboratório de usabilidade, analisar as reações das pessoas mediante as telas, focar um monitor, uma câmera no rosto da pessoa ou na atividade que ela está realizando. E eu teria respostas incríveis. Mais ricas, né? Mais ricas, bem mais detalhadas, né? Mas isso tem um custo. Tem um custo de equipamento e um custo de pessoal também, né? Porque a gente tem alguém que tem que fazer os testes, analisar os testes, relatórios. Tem que entrar no desenvolvimento depois, né? Exatamente. E a usabilidade para sistemas, né? A facilidade de uso é fundamental. Você poderia dizer assim que vale investir muito. É um dinheiro que você gasta, tipo, eu gasto X em usabilidade, mas o retorno é X ao quadrado, né? A necessidade de você fazer uma intervenção futura imediata é muito menor, né? Claro, porque tu descobriu o problema antes, né? Sim. Então tá, Eli, obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Então tá, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.